Bom, boa noite a todos e todas que estão nos assistindo agora, também aqueles que irão nos assistir depois. Estamos dando início agora à última mesa do seminário, da celebração dos 50 anos de regulamentação do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da USP. Não é um programa que, como tem sido dito já durante toda a atividade de comemoração, tem uma idade que é maior que essa, tem uma duração muito maior e que deve ser sempre lembrada para fazer justiça, inclusive, aos mestres que permitiram que essa pequena história de 50 anos se consolidasse e pudesse estar sendo comemorada neste momento. Esta sexta mesa do seminário final dos eventos de comemoração do PPGH 50+, intitulada O Ensino da Geografia entre a Universidade e o Cotidiano Escolar, será composta pelos professores, pela professora Glória Anunciação Alves, que possui graduação em Geografia pela Universidade de São Paulo, graduada no ano de 1986, também licenciada pela Universidade de São Paulo nesse mesmo ano, e possui mestrado em Geografia Humana nesse mesmo programa em 1992, tendo feito seu doutorado também nesse programa de Geografia Humana em 1999. Glória ainda fez pós-doutorado pela Universidade de Barcelona em 2005 e pós-doutorado pelo Centre de Recherche et Documentation sur l'Amérique Latina em Paris, né, e atualmente é professora, né, do Departamento de Geografia dessa Universidade e tem experiência na área de Geografia com ênfase em Geografia Humana, atuando principalmente nas linhas de pesquisas da cidade do Urbano e de ensino em Geografia. A mesa também contará com a presença do professor Eduardo Donizete Giroto, né, que possui bacharelado e licenciatura no Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, bem como mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Geografia Humana, né. Atualmente, o professor Eduardo leciona e faz pesquisa no Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, sobretudo na área de estágio supervisionado em ensino-geografia, coordenando o Laboratório de Ensino e Material Didático, o LEMAD, onde desenvolve pesquisas articulando política educacional, ciências de dados e cartografia. Ele é atualmente coordenador do projeto Atlas, da Rede Estadual de Educação de São Paulo e do subprojeto PIBID do Departamento de Geografia da USP. E, finalmente, teremos também a participação da professora Sônia Maria Vanzela Castelar, que é professora titular da Faculdade de Educação da USP, formada em Geografia também pela Universidade de São Paulo, no ano de 1984, tem mestrado em Didática pela Faculdade de Educação da USP e doutorado em Geografia na FEFELESH da Universidade de São Paulo. Lidera o grupo de pesquisa GPED, Grupo de Estudos e Pesquisa e Didática da Geografia e Práticas Interdisciplinares, credenciado no CNPq. É bolsista produtividade 2 no CNPq, na área de Geografia Humana. Possui pesquisa na área de Planejamento Espacial e na Didática da Geografia, com ênfase em metodologias ativas no Estudo da Cidade. Participa do grupo de pesquisa de investigadores latino-americanos em didática da Geografia, o Rede Lajel, e é editora da revista Anecúmenin, do grupo Rede Lajel. Coordenou pesquisas financiadas pela CAPES e FAPESP. E é autora de vários artigos sobre formação de professores, metodologia do ensino e livro de didática em Geografia para o Ensino Fundamental II. Aprezados convidados, sejam muito bem-vindos. Agradeço de antemão a presença, a pontualidade dos senhores e passo, então, a palavra à professora Glória. Por favor, Glória. Bom, boa tarde, boa noite a todos. Eu gostaria muito de agradecer ao convite e parabenizar ao Comitê de Organização do Seminário. Fico muito feliz em participar dessa mesa, ao lado da professora Edsona Castelar, do professor Eduardo Giroto, bem como do professor César. Falar do ensino de Geografia entre a universidade e cotidiano escolar implica em retornar à história do PPGH, seus professores, suas orientações, para mostrar a sempre preocupação com a pesquisa em ensino de Geografia e sua articulação com o cotidiano escolar. Às vezes, de modo mais direto, ligado às metodologias de ensino, a formação continuada de professores, e outras vezes, de modo indireto, quando as pesquisas trazem novos conteúdos, análises, métodos e metodologias que, divulgadas socialmente, permitem repensar a realidade da nossa sociedade e que têm implicações tanto na formação de professores quanto em suas ações direto na atividades didático-pedagógicas, na realidade escolar, e que, de alguma forma, alteram o cotidiano escolar, possibilitando transformações na realidade existente. Mesmo antes da formalização do PPGH, enquanto programa de pós-graduação em 1971, já em 1944, temos a primeira tese de Geografia defendida por Maria Conceição Vicente de Carvalho, intitulada Santos e a Geografia Urbana do Litoral Paulista, sobre a orientação do professor Pierre Monbeck. Pierre Monbeck era um professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, que, após a reforma universitária, passa a se denominar Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a nossa querida Fefeleche. Monbeck atuava na graduação e na formação de doutores, e, como premissa, a ênfase na formação da Faculdade de Filosofia era a pesquisa e o ensino de modo indissociável. E deixou registrado o que pensava sobre o papel de ensino de Geografia e a importância dessa ciência, bem como o papel do professor de Geografia. No artigo, o papel e o valor do ensino de Geografia, originalmente publicado no Boletim Carioca de Geografia e republicado no livro Novos Estudos de Geografia Humana Brasileira, ele escreve, e a gente tem que sempre levar em conta o momento em que ele escreve o seguinte, abre aspas, o professor de Geografia tem a obrigação de ser prudente e não pretender pensar em preparar pequenos geógrafos. Sua posição é a mesma de todos os professores de ginásio, cuja missão não é recrutar especialistas dessa ou daquela matéria, mas colaborar com todos os seus colegas na formação de mentes capazes de pensar e de criticar. Nesse sentido, que destaca o papel de todos os professores que fizeram parte do PPGH e o que fazem ao longo de todos esses anos. Pois foi isso que todos se procuraram fazer. A partir do desenvolvimento de suas pesquisas, de suas orientações, auxiliar a desvelar a realidade e, direta ou indiretamente, possibilitar a formação de pesquisadores críticos, muitos deles atuando diretamente na formação de jovens no ensino básico. Falando primeiramente dos professores que fizeram parte ou da formação de doutores antes da formalização do PPGH, ou dos que já atuavam sobre essa denominação, registro a importância da pesquisa em geografia. Se ainda falarem em linhas de pesquisa, mas principalmente de como o conhecimento geográfico foi divulgado em o primeiro momento, sendo incorporado ao cotidiano escolar e ainda pensando em cada momento histórico em que isso ocorria, na época, a partir dos manuais de geografia e, posteriormente, livros didáticos, nunca esquecendo as contradições existentes nesse processo de produção didática. Como aluna do curso de bacharelado e licenciatura em geografia, mestranda e doutoranda do PPGH e hoje professora, vou me restringir nessa fala a destacar o papel do ensino de geografia em que a universidade de cotidiano escolar a partir do recorte dos anos 80. Em meados dos anos 80, num contexto de abertura política, luta pela redemocratização do país, pós-congresso da Associação de Geógrafos Brasileiros de 78 em Fortaleza, professores do PPGH e alguns do Programa de Geografia Física também, a partir das pesquisas realizadas por eles e por seus orientandos e articulados aos professores da rede estadual do Estado de São Paulo, participaram da construção da proposta curricular da SEMP, a Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas do Estado de São Paulo, mais especificamente de geografia. Essa proposta foi democraticamente debatida e problematizada com os professores da rede estadual, que na época atuavam nas salas de aulas das escolas estaduais, ministrando a disciplina de geografia. Gil Sodero de Toledo e Aliovaldo Merrindo de Oliveira coordenaram a proposta, com a efetiva participação dos professores do PPGH, a saber, Ana Fani e Alexandre Carlos, José William Vizentini, Manuel Seabra, Odete Seabra, Sandra Lencioni, Wanderlei Messias Acosta. Do Programa de Geografia Física, o professor Jurandir Ross e o professor José Queiroz Neto. E ainda professores de outras instituições de ensino superior, como o professor Carlos Walter, a professora Maria Encarnação Expósito, a professora Rosângela de Aumenta Duim, que auxiliaram na construção da proposta, bem como ministraram cursos de formação continuada por todo o estado de São Paulo, debatendo com os professores da rede outras possibilidades de discussões teóricas e metodológicas, a partir de suas especialidades, trazendo naquele momento, ao menos por parte de alguns desses professores, também a dialética marxista para o debate. Era uma tentativa de transformação do ensino de geografia, procurando dar sentido na escola básica aos conceitos e conteúdos geográficos que poderiam auxiliar na compreensão da realidade e permitir que os agentes sociais a transformassem. Ao menos era essa a proposta. O vermelhinho era assim chamada a proposta curricular de centro da geografia, pois a capa era vermelha, eu sempre pergunto se era uma coincidência a cor, era a materialização dessa articulação entre a universidade e a realidade escolar, a partir da formação continuada de professores. Mas esse processo não se deu sem conflitos e contradições. Sua concretização cobrava muitos esforços dos professores na sua formação continuada, associado a muito mais trabalho, já que exigia a produção de materiais didáticos pelos próprios professores, e isso em um contexto de arrocho salarial e avanço de posições neoliberais em nossa sociedade. Com a elaboração dos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, nos anos 90, muito marcados pelos ideais neoliberais, essa proposta curricular da CET, o vermelhinho, foi substituída no Estado de São Paulo por outra, que, anos depois, seria a base ou inspiração para a BNCC. Mas esse é outro debate. Quando, do lançamento dos PCNs, os professores do PPGH fizeram fortes críticas a eles, resultando na publicação do livro As Reformas no Mundo da Educação, Parâmetros Curriculares de Geografia, no qual professores do PPGH discutiam as implicações desses parâmetros no ensino de geografia, do PPGH e de outros professores também. Esse livro foi organizado pela professora Ana Fanny Carlos e o professor Ariovaldo Oliveira, em 99. A preocupação com o ensino, principalmente com ênfase na formação continuada de professores, deu origem a dois outros livros organizados pela professora Ana Fanny, nos quais professores e alunos do PPGH participaram, a saber, Novos Caminhos à Geografia e à Geografia em Sala de Aula, ambos publicados pela Contexto. Essa preocupação, ligada à pesquisa e ensino, com ênfase na formação de professores, também pode ser vista no livro organizado pelo professor Ariovaldo Oliveira e pela professora Nídia Pontiuska, intitulado Geografia em Perspectiva, Ensino e Pesquisa, este já publicado no início do século XXI. Nos finais dos anos 90 e início do século XXI, essa preocupação com a formação continuada era uma marca da Universidade de São Paulo. Registro aqui a política da editora Iduspe, que lança livros voltados ao ensino médio, com contribuições de diversas áreas, a partir de textos que, à época, traziam o que era de mais inovador em cada ciência. No caso da Geografia, o livro organizado pelo professor Julandir Ross era intitulado Geografia do Brasil. E tanto esse livro, como os três anteriormente citados, organizados por Ana Fanny Carlos, Ariovaldo Oliveira e Nídia Pontiuska, passam a fazer referência nos concursos públicos de professores de Geografia da rede estadual e municipal em São Paulo. Citei essas obras, pois, até pelos títulos, se apresentam mais diretamente relacionadas com as questões de ensino e da sala de aula. Mas, insisto, as pesquisas realizadas no PPGH contribuíram na formação de um pensamento crítico sobre a realidade, realidade da nossa sociedade e os impactos no cotidiano, inclusive incluindo o escolar. Mesmo antes da criação formal da linha de ensino, intitulada o Ensino de Geografia no Brasil, e hoje denominada Geografia, Educação e Ensino, a maioria dos docentes orientadores estava articulada com a questão educacional, ou orientando diretamente sobre a questão, com questão de políticas públicas, formação de professores, metodologias de ensino, ou formando, e insisto nisso, profissionais críticos que em suas respectivas atividades, sendo eles um grande número de professores das redes privadas e públicas de ensino, faziam toda a diferença onde atuavam. Com a formalização da linha de pesquisa de ensino no PPGH, além dos professores do Departamento de Geografia, que eram vinculados ao programa, docentes da Faculdade de Educação da USP, como a professora Nidia Nassib Pontchuska e a professora Sônia Castelar, passam a fazer parte do quadro do Programa de Geografia Humana, e a orientar nessa linha, realizando pesquisas em rede, articulando com outras instituições de ensino, bem como com unidades da USP, além de manterem fortes relações com as escolas públicas, tanto a partir das pesquisas, como das relações de estágio e formação de professores. Destaco aqui as produções da professora Sônia Castelar, ligadas à sua pesquisa sobre metodologias ativas, também articulada a grupos de pesquisa nacional e internacional, alguns dos quais participa também a professora Paula Júlias. A atuação e articulação com o cotidiano escolar se apoia nos três pilares da universidade, a saber, ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, nessa indissociabilidade, temos várias ações que permitem essa maior articulação entre a universidade e a escola básica. Algumas ligadas à formação continuada dos professores, a exemplo do curso de extensão intitulado Desenvolvimento do Ensino e Aprendizagem Mediada de Geografia para Educação Básica, de formação de professores, desenvolvida no Laboratório de Ensino de Material Didático, o LEMAT, pela professora Maria Elisa Miranda, já falecida, dos quais participavam professores da Rede Básica de Ensino, mestrandos e doutorandos do PPGH, lembrando que esse curso fazia parte das discussões teóricas estudadas pela professora. Ainda no LEMAT, temos o desenvolvimento dos cursos, muitos deles desenvolvidos em redes internacionais, desenvolvidos pelas professoras Regina de Almeida e Valdirene Carmo, versando sobre o desenvolvimento da cartografia tátil e outras temáticas. Ainda tomando o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, não poderia deixar de apontar a importância dos projetos Semana de Geografia, 18ª edição, e Saberes em Diálogo, que é um projeto entre unidades da USP, coordenado pela professora Valéria de Marcos, com a participação da professora Fernanda Badovese, e ligado à Educação Quilombola, com parceria do município de Barra do Turvo. Esses projetos de extensão contam com a participação de alunos de graduação do PPGH e de outras unidades e programas de pós-graduação da USP, bem como a participação de professores da rede básica de ensino, sempre destacando a produção do conhecimento, no seu sentido mais amplo e sempre pensando em mão dupla, como essencial para entender a realidade e promover a práxis. Destaco que esses projetos resultaram também na realização de teses e dissertações. É a partir da análise contraditória da realidade que podemos apontar possibilidades para a superação dos problemas. Apenas se lembrando, em 2015, quando da realização da 12ª Semana de Geografia, duas escolas estaduais, localizadas no mesmo município da região metropolitana, se confrontaram, quase chegando às vias de fato no auditório de geografia. Se confrontaram por quê? Por questões ligadas às políticas educacionais. No caso, o debate era sobre a escola em tempo integral. e principalmente sobre o tratamento diferenciado dado pela Secretaria do Estado de São Paulo às respectivas escolas, a depender se localizadas na centralidade ou na periferia do município. Ao final desse ano, 2015, uma dessas escolas, a da periferia, que seria diretamente afetada pela reorganização escolar, e que ela seria fechada, ela iniciou o processo de ocupação dos alunos das escolas estaduais por todo o Estado de São Paulo, como forma de resistência e luta contra a política de reorganização escolar proposta pelo governo do Estado de São Paulo. Essa realidade e suas contradições foram estudadas sobre a coordenação do professor Eduardo Giroto, com alunos de graduação e pós-graduação e professores da rede básica de ensino. Esse estudo resultou na produção do Atlas da Rede Estadual de Educação, publicado em 2018, demonstrando os aspectos neoliberais dessa estratégia, bem como a relação dessa tentativa de reorganização escolar com o mercado imobiliário, principalmente nas áreas em que as escolas seriam fechadas. Além dos cursos de extensão, temos outras ações que estão ligadas à pesquisa e à formação de nossos alunos de licenciatura na interface com a escola pública por meio da residência pedagógica, em que alunos estagiam com orientação direta dos professores da rede básica e orientação conjunta dos professores do EG, no caso, do professor Eduardo Giroto. Destaco aqui que alguns professores participantes da residência pedagógica prestaram o processo seletivo do PPGH e hoje são alunos do programa, como também nossos alunos de graduação, que também ingressam no PPGH a partir de novas pesquisas. Ainda nessa articulação de formação com a escola básica e licenciatura, temos o PIBID, hoje coordenado pela professora Paula Júlias, em que por meio dessa articulação ensino-pesquisa, se incentiva a melhor formação do docente, bem como a continuidade de sua formação na indissociabilidade de pesquisa e ensino, abrindo horizontes para a continuidade do processo a partir da inserção no PPGH ou outros programas de pós-graduação. E, pois esteja dando ênfase nas ações pesquisa, encontros, formação no PPGH e no DG, Departamento de Geografia, tenho que indicar também a preocupação da Universidade de São Paulo enquanto instituição com essa questão do ensino e o cotidiano escolar, bem como suas implicações. No início do século XXI, em 2001, a USP, ainda que pressionada por políticas federais e estaduais e para responder a elas, mas a partir da realidade encontrada no Estado de São Paulo, lembrando que é o Estado com o maior número de estudantes na rede pública, ele faz uma concreação de representantes de coordenações de curso e cria espaço para se pensar num novo projeto para a formação de professores. Um projeto que melhor articulasse a formação dos alunos à sua práxis na escola básica. Na época, a geografia se fazia presente com a participação do professor Francisco Escarlato, que era coordenador de curso e da graduação da Fefeleche. Já em 2005, é criada a CIL, a Comissão Interunidades de Licenciatura, que apresenta a nova proposta para a formação de professores na licenciatura da USP e a maior articulação com a Faculdade de Educação. Foi a tentativa de acabar com a separação na formação muito marcada pelo que os alunos conhecem pelo 3 mais 1. Depois, se for o caso, eu posso explicar. essa nova proposta altera os currículos de bacharelado e de licenciatura e exige para a sua realização a criação de claros novos docentes, ou seja, vagas novas para a contratação dos professores, para que esse novo modo de pensar fazer a formação de licenciados. A contratação da professora Maria Elisa faz parte desse processo. Como na época, nem tudo que é acordado é realizado, a outra vaga para garantir a realização do projeto de formação de professores foi resultado de esforço e decisão do Departamento de Geografia. A abertura de claros novos e a indicação de mais um professor para a formação de professores da USP são expressões institucionais dessa preocupação com o ensino, buscando alterar a formação dos licenciados em todas as áreas, de modo a melhor articular a universidade com a realidade escolar, a partir de uma melhor formação dos nossos docentes. Essa política existe mudanças não só no currículo, como também da explicitação de uma série de atividades que sempre foram realizadas nas disciplinas do curso de Geografia, mas não necessariamente eram vistas como fazendo parte da formação dos licenciados, talvez até porque existir essa indissociabilidade, essa ênfase não era feita. Falo de atividades como realização e registros dos trabalhos de campo que tanto marcam a formação de nossos alunos durante o curso, realização de seminários, fichamentos, resenhas, trabalhos em grupo, bem como do trabalho de graduação individual que na sua origem em 88 era denominado trabalho de graduação interdisciplinar em que a pesquisa é realizada e sua avaliação é dada pela exposição didática da mesma em uma banca aberta ao público. Destaquei aqui ações ligadas ao PPGH, ao Departamento de Geografia, bem como da Universidade de São Paulo. São ações importantes e é necessário que juntos continuemos a lutar em uma articulação entre a universidade e o cotidiano escolar, a partir da praxis, pela construção de uma sociedade mais justa, trabalhando na formação de cidadãos críticos e criativos, criativos no sentido proposto por Lefebvre e não mercadológico, individualista, empreendedorista, como hoje se coloca tendencialmente. Os alunos, em sua formação, deveriam ser formados de modo a pensarem no coletivo, resgatando a humanidade. E é isso que vejo nas orientações, nos grupos de estudos, de pesquisa, nas ações de extensão e programas de formação de professores desenvolvidos pelos professores aqui no PPGH e no Departamento de Geografia. Muito obrigada. Obrigado, Glória, pela fala. Bom, vocês devem ter percebido que em função de um problema com a comunicação e o link, o professor Anselmo, que seria o mediador dessa mesa, não conseguiu entrar na hora programada. Em função disso, nós adiantamos o trabalho com a minha participação aqui. No entanto, o professor Anselmo já está conosco aqui e eu convido, então, a assumir a posição de mediador da mesa. Agradeço a presença, Anselmo, e desejo um bom trabalho. E com isso, me despeço de vocês aqui. Vou continuar assistindo, obviamente, a mesa, mas vou assistir não mais aqui de dentro, lá de fora. Tá bom? Foi um prazer ter estado aqui com vocês, Anselmo. Bom trabalho. Boa noite. Espero coordenar tão bem quanto você estava coordenando. Mas tudo bem, obrigado. E obrigado pelo convite, de qualquer maneira, a coordenação. E eu estava ouvindo a fala da Glória, felizmente, e agora entrei. Enquanto coordenador, então, eu sugiro, se vocês concordam, passar a palavra para a professora Sônia e o professor Eduardo fala posteriormente, tudo bem? Pode ser? Não, não, o combinado é que o Eduardo fale primeiro e eu fale para o final. Foi assim que a Rita mandou o e-mail para nós, Anselmo. então tá bom. Acho que é melhor mantermos a ordem, até para eu poder organizar o slide aqui, que eu vou passar o slide. Não, tranquilamente, é porque eu não tive acesso aí ao link, etc., embora ela tenha mandado para mim. Então vai, Eduardo, tranquilo, somos ouvidos. Obrigado, obrigado, Anselmo. É um prazer estar aqui com a professora Glória, com a professora Sônia. É um prazer estar comemorando esses 50 anos do IBGH e como é uma data e um momento muito celebrio também, assim como a professora Glória, decidi preparar um texto para conduzir um pouco a minha fala e esse texto tem muitos pontos de encontro com aquilo que a Glória trouxe até aqui, tá? Claro que depois tem também algumas discussões que eu vou tentar trazer também para a gente aprofundar. Então, passo a ler o texto que escrevi. Celebrar os 50 anos do IBGH é ao mesmo tempo um exercício de proposição presente e de reflexão sobre os caminhos que nos trouxeram até aqui. Isso significa reconhecer que se nos constituímos como um dos principais programas de pós-graduação em geografia não apenas do Brasil e da América Latina mas do mundo é porque construímos princípios sobre os quais alicerçamos as nossas práticas e com os quais somos capazes de inovar e conservar. Para que essa relação dialética entre inovação e conservação possa continuar a conduzir os trabalhos no IBGH faz-se necessário que tomemos consciência a todo momento das bases sobre as quais assentamos o nosso fazer geográfico bem como dos processos sobre os quais essas bases se assentam. Por isso, a minha fala constituída desde o lugar de um professor pesquisador na área de ensino de geografia do PTGH cumpre essa dupla função de celebrar os nossos 50 anos e de rememorar os nossos princípios retomando a célebre frase de Isaac Newton dita no contexto da revolução da ciência moderna. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombro de gigantes. Reconhecer o trabalho dos homens e mulheres que me antecederam, suas ideias, princípios e compromissos políticos e éticos é, em minha perspectiva, condição para avançarmos diante dos desafios de diferentes ordens que atravessam fazer geográfico no atual contexto. Desse modo, eu gostaria de propor uma periodização para entendermos a construção do campo de pesquisa do ensino de geografia no PTGH. Cabe ressaltar que tal periodização é muito mais um exercício analítico com o intuito de tornar mais clara a exposição aqui proposta e não se pretende com ela construir uma divisão rígida entre cada um dos momentos. Ao contrário, sabemos que as ideias antes de serem muros se constituem como redes permeáveis, circulando entre os diferentes sujeitos e contexto. Feito essa ressalva, podemos pensar em pelo menos duas gerações. A primeira delas se refere ao grupo de homens e mulheres que contribuíram na formação do departamento de geografia e que defendiam de maneira bastante incisiva, como muito bem demonstrou a professora Glória, a indissociabilidade entre ensino e pesquisa. Refirmo em especial aos professores Haroldo Azevedo, Pierre Monbeig e Maria Conceição Vicente Carvalho. Essa indissociabilidade expressava-se nos escritos e contribuições que tais autores e autoras realizaram no contexto, como, por exemplo, a primeira proposta de reforma do ensino secundário de São Paulo, que é de 1935, ou a defesa da responsabilidade das universidades sobre a formação profissional de professores, reconhecendo esta como uma ação necessária para a melhoria da qualidade da educação pública, bem como para a sua democratização. Destaco, por exemplo, um trecho do texto publicado, esse mesmo texto ao qual se referiu a professora Glória, que o Mobeig vai escrever em 1954, no qual o autor deixa bem clara a importância do reconhecimento profissional dos professores. E aqui eu faço uma tradução litera, uma interpretação da ideia do Pierre Monbeig. Ninguém deve se improvisar professor, assim como ninguém deveria se improvisar médico, engenheiro e advogado. Em um momento histórico no qual vemos avançar políticas educacionais, como a reforma do ensino médio, que induzem processos de precarização da formação docente, na direção do incentivo à improvisação, a frase de Monbeig, escrita há mais de meio século, faz cada vez mais sentido. Ao reafirmar a necessidade da formação profissional docente apresentada na indissociabilidade entre ensino e pesquisa, essa primeira geração colocou no centro do debate o lugar do ensino de geografia enquanto um campo de conhecimento. E isso refletiu sobremaneira nas novas gerações de professores e professoras de geografia formadas para atuar em diferentes partes do território paulista. Em texto no qual celebra os 50 anos do departamento de geografia, o professor Pasquale Petroni explicita o impacto desses novos docentes formados para além da sua dimensão pedagógica. Para o professor Pasquale, os novos licenciandos e licenciandas produziram mudanças culturais onde chegavam, mudando as formas de ensino, mas também as formas de se vestir, de se comportar. O professor Pasquale cita em especial as mulheres que iam lecionar no interior de São Paulo e chegavam vestindo calça jeans, fumando e propondo saídas de campo para refletir sobre a geografia. Nessas observações do professor Pasquale, fica evidente um outro aspecto que marca a história do PPGH, que é a relação de diálogo entre a geografia que se faz na escola e se propõe na universidade. Se a primeira geração lançou as bases para pensarmos a geografia na escola e na universidade, articulando o ensino e pesquisa e valorizando a formação profissional docente, a segunda geração reforçou um dos aspectos centrais para esse debate, o compromisso político da geografia que fazemos. Cabe aqui ressaltar que a ideia de compromisso político não se refere a uma adesão cega a lógicas militantes e panfletárias que abdicam do rigor na produção do conhecimento. Ao contrário, o compromisso político é, antes de tudo, compromisso com o rigor acadêmico científico, com a geografia que fazemos, mas também pressupõe assumir que não há neutralidade na geografia que fazemos. Uma vez que, a todo momento, está em discussão e disputa qual é o projeto de sociedade que está no cerne do fazer geográfico. Tal compressão fica ainda mais evidente no contexto de ditadura militar, que, entre tantas outras coisas, significou retrocessos em relação à geografia na escola e na universidade. E, por isso, ficar neutro nesse contexto era assumir o lado da opressão, da violência dos ditadores. Era aceitar as imposições da Lei 569271, da instituição das licenciaturas curtas, dos estudos sociais, da descaracterização crítica do ensino de geografia. Era aceitar uma geografia ufanista, tecnocrática, feita em favor dos que torturavam, matavam, desapareciam com pais, mães, filhos e filhas e que, ainda hoje, vivem à margem da lei, sem a responsabilização dos tais crimes que cometeram. Por isso, há que celebrar as vozes daqueles que, como o professor Manuel Ceaba e o professor José Buano Conte, se colocaram contra os estudos sociais e as licenciaturas curtas. Há que celebrar também tantos outros, como o professor Gil Sodero, o professor Ariovaldo, a professora Ana Fania, a professora Anília Pontius, a professora Léa Francesconi, a professora Ana Marangoni, que se propuseram ao diálogo com as escolas públicas e seus sujeitos no contexto fundamental da redemocratização do país e que construíram uma nova escola pública para as classes populares se apresentava como uma das condições fundamentais de democratização e de construção desse país. Foi também esta geração que se colocou frente à ingerência neoliberal na educação e no ensino, que reafirmou a necessidade de reconhecer os docentes, seus saberes, bem como as escolas, seus territórios e sujeitos. Frente às tentativas de padronização, de controle e alienação do trabalho docente, de precarização das condições de formação, bem como a constituição de uma geografia atrelada aos interesses da flexibilidade, da adaptação, da resiliência, próprias do linguajar neoliberal que pretende homogeneizar os discursos sobre a escola e a ensino de geografia, essa geração nos ensinou acerca da necessidade de reafirmarmos nosso compromisso político na defesa de um outro projeto de educação e de ensino de geografia para além da perversa lógica do capital. E aqui chegamos, sobre os ombros de gigantes para comemorarmos os 50 anos do PPGH. E por isso nos colocamos novamente a questão, qual geografia, qual educação, qual projeto de sociedade? Diante do avanço de processos que buscam apequenar a geografia, desconfigurando a como um campo disciplinar da educação básica, diluindo na aberração do que se denominou de ciências humanas e sociais aplicadas na reforma do ensino médio e na base nacional comum curricular. Diante da precarização cada vez mais crescente do trabalho e da formação de professores, com ameaças à estabilidade dos professores por meio de lógicas empresariais e gerenciamento de carreiras. Diante de currículos padronizados, em especial de uma base nacional comum curricular que visa esvaziar a política epistemologicamente a geografia da escola e da universidade e um adesionismo colonizante às teorias estranhas da história da ciência nesse país, não é possível fugir dessa pergunta. Qual geografia? Qual projeto de sociedade? Qual projeto de educação? E, para respondê-la, é fundamental retomar os nossos princípios. Em nossa perspectiva, é esta uma condição fundamental para avançarmos. por isso, nós temos atuado e pensado coletivamente na defesa de um campo de ensino de geografia no PPGH que continue a reafirmar a indissociabilidade entre ensino e pesquisa, compreendendo que isso, e para que a gente possa avançar nessa perspectiva, a gente precisa compreender que isso se faz com uma abertura cada vez mais intensa da pós-graduação aos professores e professoras da escola pública. É preciso entender que, no contexto da precarização da formação docente que vivemos, a ocupação da pós-graduação pelos docentes da escola básica é ato político que fortalece a geografia enquanto disciplina escolar. Além disso, propicia o intercâmbio de ideias, conhecimentos, processos e práticas entre os sujeitos desses dois espaços-templos, escola e universidades, centrais na formação do pensamento geográfico. Escola e universidade têm muito a aprender no diálogo e o mesmo pode evitar certa arrogância que tem marcado o campo do ensino de geografia no qual pesquisadores e pesquisadoras se arrogam o direito de definir o que a geografia deve ser na escola. Contra essa lógica colonizadora, reafirmando o diálogo entre a geografia que se faz na escola e na universidade enquanto processo crítico de reflexão e elaboração partilhada. Ao mesmo tempo, reafirmamos a necessidade de uma geografia que tome posição. E isso significa lutar contra as lógicas produtivistas do fazer científico contemporâneo que, em busca da métrica abstrata esvaziada de densidade teórica que, em busca da métrica abstrata, esvazia de densidade teórica analítica a geografia que se produz. Não interessa a escola e a universidade uma geografia morta padrão CAPS. Ao contrário, o fazer geográfico que defendemos é aquele do tempo lento, do rigor teórico metodológico e do respeito aos sujeitos da pesquisa. E aqui cabe dizer, a escola não é e não pode ser pensada como laboratório da geografia que se faz na universidade. Enquanto território, produção social, as escolas precisam ser entendidas em sua complexidade, respeitando-se os sujeitos dessa produção. Por isso, politicamente, nos posicionamos contra toda a forma de fazer geografia que busca colonizar as escolas e seus sujeitos, tornando-os meros objetos a serem retratados em teses, dissertações, artigos ou alvo das políticas padronizadas de currículo e avaliação. O que nos alegra saber é que esse tipo de postura é cada vez menos aceita pelos docentes da escola pública e no próprio campo do ensino de geografia. Portanto, é momento de reafirmarmos os princípios que até aqui guiaram os nossos passos e que construíram a qualidade socialmente referenciada das pesquisas no campo de ensino de geografia no PPGH-USP. O que sou como professor e pesquisador que hoje participa da construção dessa história é resultado direto desses homens e mulheres que hoje faço a questão de aqui celebrar. E para que essa celebração não se torne mera retórica discursiva, busco no meu trabalho cotidiano fazer jus à herança recebida nesse campo. É com ela que caminho que atravessa esses tempos tão turbulentos, tão desafiantes. E assim o faço porque sei que se são novos os caminhos a serem trilhados, são firmes os passos daqueles que me antecederam e que me indicam onde devo pisar. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. eu estou aqui anotando as questões depois eu passo por favor professora Sônia então eu passo a palavra. o Anselmo por favor entrou o PowerPoint? Não entrou agora, né? entrou agora acabou de entrar e agora eu tenho que aumentar e agora eu não sei porque está pequenininho pronto, agora ficou grandinho eu estou conseguindo ler não sei se todo mundo está a entender o momento, por exemplo. Eu estou eu estou tentando deixar no modo a gente testou eu consegui deixar no modo apresentação e agora ele não está entrando no modo apresentação do Dano. Modo leitura só, né? Modo leitura então então é interessante essas coisas que acontecem assim com a gente nesse momento tão difícil da nossa vida era isso que eu não queria que acontecesse foi exatamente isso que aconteceu é tranquila se você quiser tentar ir mais um pouco é, eu vou agora eu acho que eu eu vou 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 aqui peraí aqui acho que vou conseguir eu consegui várias vezes e agora não estou conseguindo agora consegui agora consegui agora vou me apresentar agora eu vou me apresentar primeiro pronto ok então 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 está dando eu estou com o microfone ligado, né? está, está tudo bem está aparecendo aqui tá, obrigada então boa noite a todos e todas eu quero primeiro agradecer o convite pela feito pelo pelo comitê da comemoração dos 50 anos do PPGH agradecer não só o convite e agora participar da mesa com a Glória com o Eduardo Giroto com o Selmo é é uma é uma emoção eu estou bem emocionada aqui porque ao pensar o tema e ao pensar o a trajetória eu eu fui construindo a partir da minha trajetória o a trajetória do que eu vivi que eu vivenciei no departamento de geografia né 79 é um momento de muita ruptura de muita mudança né no 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 contexto da geografia mas é mais do que falar de mim eu quero homenagear aqui alguns professores que sem dúvida nenhuma foram pessoas importantes na minha formação todos são mas eu quero destacar alguns que sem dúvida nenhuma trouxeram é é e me deram condições de entender a geografia e pensar a geografia da maneira como eu entendo hoje então homenagear os 50 anos do PPGH sem dúvida e a Glória já falou isso é anterior né aos 50 anos é vem lá das missões né dos franceses na construção do departamento e aí eu não poderia deixar de destacar o professor Pasquale Petrone que foi meu professor o professor Seabra o professor Odete Seabra o professor Martinelli professora Marlinês a professora Lilia Contrinari Léa Gondestein o professor Conte tantos professores que foram construindo não só o departamento e a geografia mas também ajudaram e muito a construir um campo da educação geográfica do ensino da geografia além deles eu preciso também dizer que outros professores contribuíram para a constituição de um campo de pesquisa no ensino da geografia e na cartografia escolar que são que são os professores a Marilena Simiele o Mário de Biasi o Boquique o Margarida são professores que tiveram uma presença forte no departamento e são professores que criaram junto com outros professores de outras universidades construindo uma rede de discussões também a esse campo do ensino da geografia mas eu queria quando eu fui pensando tudo isso eu eu lembrei de uma professora que é muito pouco comentada né é pouco que na verdade eu acho que a gente muita gente nem sabe que ela é geógrafa que é a professora Amélia Americano Domingues que foi professora da faculdade de educação trabalhou com a professora Nídia Pontiusca e foi uma pessoa muito importante e que é contemporânea né foi contemporânea ela faleceu recente com 99 anos ela ela foi contemporânea do professor Aziz do professor Haroldo de Azevedo e construiu e ajudou também do jeito dela dentro do campo da didática a a influenciar não é é alguns trabalhos que foram realizados não é na na FUMBEC num 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 órgão da Universidade de São Paulo que eram materiais é é como o professor Aziz fez formas do relevo e outros materiais que foram surgindo então apesar de a gente dizer que são pessoas né são professores e todos esses que eu citei são professores de um campo da geografia vamos dizer mais mais dura e não no campo do ensino mas todas essas pessoas contribuíram com o ensino e depois mais recentemente o o departamento também ganha e ganha com e o programa ganha com os colegas que apesar de não 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 terem o foco tão forte na pesquisa do ensino mas que corroboram com 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 este campo de discussão que é a professora Glória a professora Valéria né o professor Escarlato o professor Conte né então são pessoas né são queridas pessoas queridas que que ajudaram e que constroem até hoje este campo e que e que isso foi muito importante para a geografia e para aquilo que hoje a gente tem no país né porque são pessoas que nós formamos no programa e pessoas que hoje atuam na educação básica e nas universidades públicas então o PPGH ele tem uma grandeza que é a grandeza de nós ajudarmos né contribuirmos para a formação de professores do ensino superior e da educação básica né e que e que estão espalhados né então por exemplo se eu pego só nesses 40 e nesses 23 anos que eu estou professora da faculdade de educação mas também professora do PPGH né logo que eu entrei o professor Ariovaldo era coordenador do programa e ele logo me chamou para participar da linha de ensino de geografia e aí a Glória citou né a professora Nidia e eu como duas representantes fora né do departamento mas que nós somos de dentro do departamento com todo amor e carinho e então são 67 orientando de pós-graduação no campo da educação geográfica que estão divididos em professores né do ensino superior e da educação básica e que isso é não só um orgulho para mim mas é também um mostra esse essa 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 grandeza né que o que o programa tem de contribuir para a formação dos professores de outras instituições e que contribuíram para abrir outras linhas de pesquisa de outros programas na linha de pesquisa de ensino de geografia e também de cartografia escolar né então eu não poderia começar a minha fala sem dizer o quanto que é para mim é gratificante e emocionante estar nesse momento é trazendo né e corroborando com o que a Glória trouxe das informações e aí e lembrar da professora Amélia me faz lembrar também da metodologia de como que dentro do contexto da história do pensamento geográfico a gente foi construindo no campo da didática outras pessoas que estavam e que contribuíram né a professora Lívia de Oliveira e que também contribuiu apesar de ser de outra universidade mas também todos formados por esta casa por esse programa de forma direta ou indireta e aí eu acho que que eu que eu vou agora trazer uma dimensão né é das linhas de pesquisa de cartografia de espaço urbano de epistemologia de metodologia do ensino de formação de professores o quanto que que esse processo essas linhas de pesquisa esses os grupos de pesquisa o quanto que isso ele é importante para a gente avançar né a geografia e avançar as discussões relacionadas a esse tema da mesa que é o ensino entre universidade e o cotidiano escolar então para além dos agradecimentos para além das homenagens que eu tentei fazer com os professores e colegas do programa né essa nova geração também que entra que está na geografia do século do século XXI que 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 é um prazer vê-los aí também com essa preocupação com o ensino e com a formação mas eu vou fazer um recorte e o recorte que eu vou fazer é relacionando universidade formação de professores professor e escola e como que isso reflete na pesquisa porque não é só uma questão de mostrar quais são as linhas ou os temas das pesquisas mas é entender qual que é o papel que a pesquisa tem na construção e qual que é o impacto que ela tem na construção de conteúdos né de análises de compreensão da realidade e que vão impactar positivamente né a gente sempre espera pra construção de pra melhorar a qualidade do ensino nas escolas ou no mínimo né criar apostar né fazer apostas que a gente possa contribuir com as nossas pesquisas fazendo uma relação entre sociedade universidade mostrando pra sociedade qual é o papel da universidade no tripé extensão ensino e pesquisa não dá pra desassociar isso isso eu aprendi também quando eu entrei na universidade e uma professora muito muito querida no departamento na faculdade disse Sônia a gente tem sempre que relacionar pesquisa ensino e extensão então quando você estiver fazendo e coordenando um curso de extensão pense sempre em como que você vai gerar pesquisa e qual que é o impacto que teve isso e eu sou muito privilegiada sou privilegiada porque eu coordenei muitos cursos o primeiro curso que eu coordenei foi o professor Ariovaldo em junto com o professor Ariovaldo em 1991 né aí eu já a gente já tava começando a pensar formação de professores e dali pra frente né não parei mais e aí já se vão 30 anos e essa experiência com com a grande região metropolitana com o estado de São Paulo e com outros estados do Brasil me fez fazer me me proporcionou conhecer não só como professora que eu fui durante 20 anos da rede mas também como agora uma pesquisadora que vai construindo né e que vai se formando como pesquisadora também porque no início eu não era né passei a ser mas mas que vai me mostrando todos esses cursos vão mostrando a importância que dá a universidade no diálogo com a sociedade porque afinal de contas esta dimensão do impacto e da relevância faz muito sentido porque é a sociedade que paga o nosso salário é a sociedade que nos paga os projetos de pesquisa portanto nós temos que se tem uma relação com o cotidiano da escola é como que nós contribuímos de uma forma robusta para que os professores os jovens né a gestão escolar enfim todo o contexto da escola possa de certa forma dialogar e é sempre no diálogo conjunto entre universidade e sociedade ou escola porque não adianta ser algo que não que não caminha articuladamente não pode ser um se sobrepor ao outro mas tem que estar junto né e de preferência amalgamado bem arrumadinho para a gente poder trabalhar junto e coletivamente porque se por um lado a universidade faz parte de uma sociedade democrática pelo menos é o que temos até agora porque provavelmente hoje a gente pode questionar muito se temos ou não essa sociedade democrática mas a gente tem uma acentuada desigualdade social e um sistema educativo que não é inclusivo ele exclui e ele exclui quem? as camadas pobres da sociedade ele exclui os trabalhadores é isso que a sociedade é de classe porque nós vivemos numa sociedade de classe nós não podemos esquecer que essa desigualdade social é fruto de uma organização de sociedade de uma produção do espaço que gera essa desigualdade por conta de classes sociais de burguesia por conta de uma organização de sociedade que coloca as 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 visões de mundo que essa classe dominante tem e os preconceitos que existem nessa sociedade então a universidade ela faz parte mas ela tem um papel importante o tempo inteiro que é um papel de questionar que é um papel de contribuir para melhorar as condições de vida pelo menos nós temos que ser utópicos nós temos que não é só sonhar do ponto de vista ah então você é romântica não estamos todos lá no momento não nós temos que ter um compromisso real um compromisso de de ao compreender a realidade e eu entendo que as pesquisas que nós fazemos associado com as ações de extensão e que não foram poucos os trabalhos de extensão que eu desenvolvi na universidade e que envolveram muitos eu posso falar de muitos não vou falar de milhares mas vou falar de mil muitos mil professores da rede pública que nós tivemos o prazer de trabalhar em conjunto e que muitos deles voltam para a universidade para buscar mestrado para buscar doutorado para trabalhar em conjunto para fazer parceria então eu me sinto privilegiada porque eu conheço muito a escola e vivo a escola respiro assim a escola e eu acho que é isso que me motiva é isso que me dá razão conhecer e saber que pela educação a gente pode transformar claro que dentro de limites porque a gente vai nós não estamos num período pré-revolucionário então a gente não vai chegar no ponto e atingir todos os nossos objetivos mas nós podemos dar condições intelectuais e esse movimento intelectual no sentido e aí no caso do nosso caso o ensino da geografia de ter um processo de ensino aprendizagem que de fato faça com que o aluno e que consiga entender as contradições entender dialeticamente as contradições que já é quase que redundante isso que eu falei mas entender que a escola não pode educar para o desemprego a escola não pode excluir a escola tem que incluir nós quando fazemos pesquisa nós temos que estar junto com a escola e entender a escola pensando e dando em como que nós vamos contribuir para que eles percebam que tenham que lutar para garantir essa justiça social que precisa ser feita para garantir a que haja diversidade cultural diversidade de gênero diversidade de todos os de tudo e que todas as pessoas todos os seres humanos têm condição de se colocarem de ter uma vida digna então a geografia ela abre a possibilidade de fazer com que os jovens compreendam a realidade de fato que ela saiba porque que a escola que está onde está tem e tem um problema socioeconômico que aquela escola tem um problema em relação à infraestrutura à qualidade dos professores porque de fato ela está numa região que não interessa para a classe dominante que ela tem acesso ao conhecimento e que tem uma escola boa e aí eu quero fazer um parênteses porque esse discurso é muito contraditório quando a gente vê quer dizer esse discurso do educar contra o desemprego para a gente superar essa pobreza para a gente dar condições para os jovens lutarem e ter um protagonismo maior na sociedade ser cidadão ter uma vida digna que os pais tenham acesso à escolarização e aí esse parênteses que eu queria abrir era sobre como que foi contraditório inclusive com colegas da universidade de vários lugares dizerem que quando abre as universidades públicas federais em vários lugares que foi no governo Lula muita gente diz assim ah, mas abrir naquele lugar como é que vai ter infraestrutura para aquilo e ao mesmo tempo eu ouvia as pessoas chegando na escola e dizendo nossa professora se eu não fosse isso eu não teria a condição de ter acesso à educação superior então nós vivemos numa sociedade de disputa e nós disputamos sim projetos políticos de sociedade e qual que é a sociedade e como que nós vamos lutar e garantir uma sociedade justa e aí eu acho que o papel da escola é importante para que a gente possa estabelecer um conhecimento e dar condições das crianças lerem escreverem aprenderem geografia entenderem o mundo entenderem e esse conhecimento geográfico é fundamental qualquer que seja a linha teórica metodológica da geografia o que é importante é que os professores tenham capacidade de compreender as linhas teóricas e metodológicas que são trabalhadas na universidade e que eles precisam se compreendê-las para que possa qualquer que seja a aula de geografia saber que ele está numa perspectiva X, Y ou Z não importa desde que o aluno tenha garantido no nosso caso um projeto uma uma educação geográfica que de qualidade e que contribua para que ele tenha condições de entender a realidade e para isso o professor precisa de uma vida intelectual para isso o professor precisa ter essa parceria com a universidade nos cursos de extensão nos cursos de formação nos laboratórios de ensino para que a gente possa então avançar e a gente não avança sozinho nós avançamos no grupo no coletivo o que faz a escola melhorar é quando ela se organiza coletivamente e luta por algo que ela quer e que ela reconheça e aí eu trago um outro elemento para a gente pensar a geografia e a formação dos professores que é a luta pelo reconhecimento e pela redistribuição de renda que é tratada pela Nancy Fraser uma filósofa feminista e marxista importante e que discute a teoria do reconhecimento e destaca a justiça social mas ela discute a partir das lutas de classe da classe social não dá para a gente diluir que nós que a disputa de um projeto político social econômico com base na igualdade com base na equidade com base na justiça social com base nos direitos garantidos tem que entender que é uma sociedade que é um projeto que tem que ser disputado no coletivo e questionando e lutando e garantindo a classe uma luta de classe potente que faça com que a gente consiga mudar a trajetória desse país pensar nessa linha é discutir é entender as injustiças relacionadas à economia e à injustiça do ponto de vista cultural eu vou avançar aqui porque de certa forma eu já comentei porque eu acho que meu tempo está terminando mas eu reafirmo que esse reconhecimento por parte do professor faz com que a gente possa realizar sonhos e que a gente não pode perder o desejo a esperança e entender que as nossas necessidades tem que entre outras coisas nos colocar dignamente na profissão e na nossa e na disputa de classe então a luta esse é um ponto que eu queria trazer que para mim hoje eu tenho discutido no grupo para mim hoje eu trago como uma base teórica que não é discutida na formação de professores mas que precisa ser discutido também nessa perspectiva na formação de professores a contribuição da geografia sem dúvida nenhuma nós temos que fortalecer e sem dúvida nenhuma nós temos que trazer uma discussão para o ensino para a geografia que não seja uma visão única mas que seja plural e que seja respeitada assim como nós estamos respeitando os nossos professores e os legados que eles nos deixaram durante 80 anos durante 50 anos do PPGH e de toda a trajetória do departamento de geografia a partir da missão francesa se nós a pluralidade intelectual ela tem que ser respeitada nós não podemos achar que todo mundo tem que pensar de um único jeito nós temos que pensar e respeitar as diferentes visões que existem porque se nós não respeitarmos a produção científica da geografia em diferentes tempos e colocar dentro do contexto atual a partir de dimensões culturais atuais a partir do pós-crítico do crítico do decolonial nós podemos ter todas essas discussões que são importantes e eu inclusive tenho no meu grupo pessoas que estão nessa discussão do pós-crítico e do decolonial entretanto nós não podemos desqualificar os colegas que pensam de uma outra forma ou que tem uma outra postura porque quando a gente nega o conhecimento científico conhecimento científico geográfico porque a geografia é uma ciência quando a gente despreza o que os professores do passado fizeram quando a gente despreza o que os colegas hoje estão fazendo de construção de um corpo científico para pensar a geografia seja em que linha for nós estamos menosprezando as pessoas que produzem e portanto nós não estamos tendo liberdade de opinião nós estamos desrespeitando e é o que esse governo faz desrespeita quem tem quem defende o conhecimento quem defende a ciência quem defende a escola quem defende porque a escola sim está sendo está sendo destruída sim a escola está depreciada sim os professores estão precarizados os nossos salários sejam na universidade sejam na educação básica então quando nós fazemos pesquisa nós temos que considerar esse conjunto de coisas este é o contexto esta é a realidade esta é a realidade concreta e a partir dela nós temos que fazer o máximo para garantir o estado democrático e o respeito às diferenças que não pode passar só como um discurso mas tem que ser real tem que ser na prática senão o discurso fica contraditório com o que pensamos e como agimos no cotidiano e a escola precisa ser fortalecida e a geografia tem condições de fortalecer a escola e o ensino da geografia tem condições de fortalecer a escola e a universidade tem que aparecer para a sociedade porque é ela que nos paga é isso obrigada muito obrigado professora Sônia como continuidade tem uma tem as questões dos nossos participantes que eu vou disponibilizar eu vou fazer uma leitura rápida delas e como eu não consegui escrever no chat porque aqui é diferente seria um chat privado não dá diferente não dá para fazer eu faria uma questão para a mesa sobre o problema da educação inclusive pensando não orientando numa orientação que eu tenho sobre a questão educacional e a crise do trabalho como existem existem educações existem propostas de ensino pelas ONGs que é atuando perante a crise do trabalho no sentido de mobilizar o empresariamento dos alunos para lidar com esta situação então nesse sentido a minha preocupação com a educação é vislumbrar como é que fica o projeto educacional sobre a crise do trabalho e tem a ver também com esta última fala mas acho que com a fala de todos então como fica o projeto educacional sobre a crise do trabalho em que o crescimento da sociedade capitalista ele é um crescimento da dívida mundial e portanto o que ele tem no meu modo de entender distribuído neste processo é a dívida do processo social e nessa perspectiva como nós incluirmos a ideia de justiça social justamente perante essa determinação negativa do capital nessa forma invertida que ele vem se constituindo especialmente na passagem do século XX para o século XXI com relação às perguntas dos nossos participantes então eu vou lendo aí vocês vão anotando e aí vocês ficam à vontade para responder por exemplo Tiago Oliveira Neto pergunta o seguinte as mudanças rápidas que estão ocorrendo na realidade no mundo acabam sendo um grande desafio para o ensino de geografia é possível trabalhar essas mudanças de forma lúdica com os estudantes o Ricardo Irata pergunta o seguinte qual a análise que os professores estão fazendo sobre a implantação de cima para baixo da PEI programa de ensino integral a geografia desaparece nas ciências humanas estudos sociais de novo aí tem o André Freitas Gonçalves que diz o seguinte faz a seguinte questão como a educação de geografia pode responder aos devaneios e retrocessos vistos nos tempos atuais onde erramos ou acertamos aí o César Simone que estava aí conosco agora há pouco nosso colega é possível fazer um movimento a partir do cerne da fala de cada um que se vincule ao elevado número de ingressantes na linha de ensino no último processo seletivo do PPGH o Ricardo Irata pergunta novamente qual é o impacto da pandemia na educação como o Brasil reagiu e atuou na educação diante da pandemia o que muda educação é um projeto de estado o André Freitas como debater um programa nacional do livro didático que é decidido sem debate ou redefinição de planos que subvertam conceitos e categorias da geografia não preciso dar nome certo então são essas perguntas que apareceram no chat aí a mesa por favor fique à vontade para comentar pode ser na mesma sequência das falas Glória Eduardo e Sônia bem vou pegar algumas questões que foram levantadas com relação a entrada de alunos o grande número de alunos que entraram ou tentaram prestar do PGH eu acho que tem um pouco a ver com aquilo que tanto eu a Sônia ou o Eduardo colocamos que é o número de alunos a formação deles e eles atuando na escola utilizando a pesquisa justamente como uma forma de entender o que está acontecendo e propor alternativas para transformações eu conheço vários alunos meus do Eduardo da própria Sônia que tem esse movimento ou foram alunos nossos que continuam ou são profissionais da rede que voltam para a universidade para tentar fazer esse movimento eu acho que isso é importante é isso que mostra a vontade de transformação da sociedade porque você tem um problema e as pessoas voltam para buscar do ponto de vista teórico entender o que acontece para propor alternativas soluções pensar a partir daí essa é uma questão com relação a ideia do acho que foi o Ibirata que colocou a questão do trabalho lúdico eu sempre coloco com meus alunos se a gente encontra o professor não curtir o que está fazendo e não pensar de forma lúdica fica difícil falar que vai fazer alguma coisa muitas vezes eu brincava e eu sempre repito isso a gente quem trabalha com sexto ano por exemplo tem um momento que vai apresentar para os alunos a ideia de norte sul, leste, oeste aí os alunos falam não, isso é importante eu falei, tá é importante para quê? de que forma isso contribui para a criançada? como é que a criançada além de acender os bracinhos vai entender o que está acontecendo? se a gente não conseguir fazer com que ele entenda qual é a parte da casa que bate o sol para poder secar a roupa qual é a parte da casa que é muito gelada justamente porque não pega sol que é a ideia de sol de norte de sul de leste oeste vai ficar o conhecimento sem sentido quando a gente fala do lúdico eu acho que traz o cotidiano para coisas que eles inclusive conheçam eu tenho uma aluna que eu comentando isso com ela ela é professora da rede inclusive municipal ela colocou bom, a gente resolveu fazer uma horta na escola teve uma briga danada porque queriam colocar a horta num lugar onde ninguém usa mas esse lugar que ninguém usa que é do fundo da escola é um lugar que não bate sol então qualquer coisa que a gente plantasse não ia adiantar e o lugar que bate sol é onde está o estacionamento dos carros então imagina o conflito que se criou dentro da escola por causa da ideia da implementação de uma horta que é de um trabalho interdisciplinar então aí eu estou falando tem a questão do conflito como é que isso se dá então é um pouco entender essa questão eu acho que os professores vão ter mais a colocar com relação a isso que eu acho que é importante com relação a escola de tempo integral a ideia se a gente for ver é interessante a criança ficar o dia inteiro na escola aprendendo seria ótimo se isso não excluísse outros alunos se isso não significasse fechamento de classes fechamento de períodos quando eu tenho uma escola de tempo integral mas que ao mesmo tempo vai diminuir o número de alunos nas salas vai fechar turmas vai fechar período não vai ter por exemplo mais noturno tem um problema aí porque ao invés de incluir está excluindo as pessoas então tem que pensar que talvez tenha que haver as duas coisas de uma escola de tempo integral que seria o ideal mas as outras outras formas tem que continuar existindo porque estamos em uma sociedade que é desigual então eu não posso reproduzir a desigualdade com um discurso de que eu vou melhorar a qualidade do ensino incluindo mas ao mesmo tempo excluindo uma parte eu estou falando que é um processo que é contraditório porque eu não posso falar que seria não seria legal ao contrário seria interessante se a criança efetivamente pudesse ficar o dia inteiro na escola fora uma parte dos nossos adolescentes tem que trabalhar e aí e para esses esses não cabem? então a gente tem que pensar no processo de uma maneira mais dialética com relação a pandemia acho que vai ter muito trabalho sobre isso ainda não dá para responder em uma fala o que está acontecendo a pandemia eu acho que ela deixou mais visível um problema que já existia que é um problema ligado à qualidade da educação e ela ao se tornar uma entre aspas remota ela agravou a situação porque há uma desigualdade na nossa sociedade e boa parte da nossa sociedade não tem acesso a essa tecnologia que deveria estar disponível a todos então só para a gente poder pensar mas eu acho que isso vai virar tese e dissertações porque o problema vai aparecer mais à frente são dois anos praticamente das crianças principalmente ligadas às escolas públicas que ficaram praticamente abandonadas não é que não teve nada mas o que teve talvez tenha sido muito insuficiente para a realidade que está colocada hoje aí o que mais tem aqui porque se não dá para falar está no PPJH lúdico pandemia olha eu acho que já falei de quase tudo acho que do PNLD eu não tenho muitas informações hoje eu conhecia no passado de novo é um projeto que é contraditório também porque ao mesmo tempo que quando foi idealizado pensava na possibilidade que todos os alunos tivessem um mínimo de material para poder consultar e aí a gente tem o outro lado que a indústria do livro didático é muito complexa essa situação né mas naquele momento pelo menos até os anos 90 a gente tinha um grupo de professores de intelectuais que verificava se não haviam erros conceituais que verificava se não existia imagens racistas xenofóbicas que pudessem impactar os alunos o que temos hoje é complicado porque eu não sei quem é que está analisando quais são os critérios se não tem um corte ideológico então eu acho que é isso que é muito complicado eu acho que é basicamente o geral é isso então agora eu vou passar a palavra para os professores que inclusive estão com os estágios que é o professor Giroto e a professora Sônia que podem acho que falar um pouco mais dessa realidade escolar com mais propriedade obrigado acho que respondendo algumas das questões também que foram colocadas é interessante começar por essa do Ricardo que faz essa pergunta sobre a questão da pandemia acho que é sempre importante a gente lembrar que a pandemia é contexto e não sujeito acho que os discursos que se construíram em torno da pandemia parece que a pandemia se tornou sujeito da produção das desigualdades sujeito da produção das desigualdades sujeito central dos problemas educacionais uma parte importante daquilo que nós estamos verificando eu vou dar um elemento que para mim é central o professor José Mário Pires Azanha na década de 80 fez um debate muito importante sobre o processo de democratização da escola pública no estado de São Paulo porque havia na década de 70 uma pressão muito grande de certa parte da elite paulista que não achava que os pobres deveriam estar na escola e que dizia o argumento que se utilizava era que as escolas não tinham condições então primeiro precisaria reformar as escolas modificar as escolas depois colocar os pobres nas escolas o Azanha dizia qualquer processo de democratização pressupõe primeiro a entrada dos pobres porque eles lá dentro vão produzir demanda é a produção da demanda que vai movimentar a política não é necessariamente esperar que a política se altere automaticamente e é interessante porque nós vivenciamos a partir dos anos 2000 o inverso desse processo nós temos claramente um projeto que tem como objetivo retirar os pobres da escola retirar a classe trabalhadora da escola para você ter uma ideia entre 2010 e 2020 foram 400 mil salas de noturno fechadas na rede estadual existem hoje no estado de São Paulo o estado mais segundo da federação 200 mil estudantes que não completaram o ensino médio e nós fomos buscar esses dados onde estão esses estudantes são exatamente os estudantes que estão agora no INSEJA nós tivemos São Paulo tinha em 2010 algo em torno de 40 mil estudantes que se faziam a inscrição no INSEJA que é a certificação virtual para a educação de jovens e adultos hoje são 400 mil então nós estamos efetivamente imaginando que é um projeto que retira os mais pobres da escola e que a pandemia foi um catalisador há um dado que é importante a gente saber todo investimento que foi feito e foi feito sem diálogo com as escolas que foi feito sem diálogos professores construção de centros de mídia não conseguiu atingir 30% da rede nós estamos falando que menos de 30% dos estudantes tiveram acesso a alguma atividade durante um ano e meio da pandemia a prefeitura de São Paulo por exemplo distribuiu tablets um ano após o começo da pandemia quando determinou parte do retorno às escolas eu lembro contra sempre esse episódio da escola onde minha cunhada trabalha que o prefeito Ricardo Nunes pediu que os alunos devolvessem o tablet que tinha sido entregue há 15 dias para que ele pudesse tirar foto no dia de uma certa distribuição dos tablets então nesse sentido há um projeto que é um projeto de retirados mais pobres porque há um elemento importante que é o elemento do foco nas avaliações padronizadas na produção do dado educacional e a gente tem sempre discutido qual é o custo social do dado educacional para eu produzir um resultado no IDEB para eu produzir um resultado no IDESP eu produzo um processo de gerenciamento da desigualdade há um estudo da fundação CEA de 2009 que mostra que os estudantes do ensino noturno diminuem a nota da escola para 30% diminuem 30% a nota das escolas nessas avaliações padronizadas como eu resolvo então portanto se eu sou um estado que quero focar na produção do resultado eu tiro o ensino noturno eu fecho o ensino noturno o que que produz o que que diminui os resultados a maior desigualdade entre os estudantes então eu faço o processo de homogeneização das classes que é o processo da PEI a PEI basicamente o que ela faz é retirar aqueles estudantes chamados de problema pelo sistema para criar uma certa homogeneização então vou dar um exemplo de uma unidade escolar que todo mundo conhece que é a escola estadual São Paulo que fica no Parque Dom Pedro que tinha quase mil alunos antes de tornar a PEI hoje é uma escola que tem 136 alunos há uma mudança radical de quem é esse aluno que consegue ficar o dia inteiro na escola do ensino médio esse aluno com mais de 14 anos que consegue permanecer numa sociedade de ampla miserabilidade numa sociedade profundamente desigual quem fica na escola é quem tem a mínima condição econômica para que o pai e a mãe o mantenham lá durante 9 horas que é esse projeto da escola de tempo integral e isso tem sido feito de maneira antidemocrática nós fizemos até esse ano nós tivemos acesso a uma planilha de 1.200 novas escolas PEI que foi apresentada pelo Estado de São Paulo e nessa planilha tinha uma pergunta que era a seguinte quantos alunos da escola ficariam na escola se ela fosse PEI 90% das escolas menos de 10 alunos diziam que iriam ficar você tem uma ideia algumas escolas apenas um aluno e essas escolas foram transformadas em tempo integral menos mesmo quando você tem 800 alunos e 790 diz nós não podemos ficar se for o tempo integral então isso revela esta 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 impossibilidade de qualquer perspectiva democrática no interior de uma sociedade como essa então acho que por isso que é importante a gente levar em consideração quais são os grandes desafios que a gente vai constituir neste mundo pós-pandêmico e aí tem um elemento que eu só queria terminar minha fala dizendo isso o quanto a pandemia revelou a potência do território escolar o quanto a pandemia revelou a importância que a escola cumpre nesta sociedade e não numa perspectiva da escola apenas como reprodução dos interesses da classe dominante mas na perspectiva de que a escola é um lugar de disputa desse projeto de sociedade né esses meninos e meninas na escola conseguem de alguma coisa um conceito que eu gosto da professora Odessa que é fazer essa insurreição do uso ou seja a escola é pensada para a dominação a escola é pensada para a reprodução das desigualdades mas os meninos e meninas constroem outras lógicas pensam outros movimentos e isso com o auxílio dos seus professores e professoras então eu fico pensando que o nosso grande desafio é aproveitar essa oportunidade no qual passou a fazer cada vez mais sentido a escola para poder separar exatamente o que são esses projetos neoliberais que tentam colonizar a escola a partir das perspectivas de que é preciso gerenciar as competências socioemacionais dos estudantes que é preciso controlar o mecanismo e tentar entender que escola foi essa que se manteve aberta pela luta de professores e professoras pelos estudantes pela relação com a comunidade e que foram se constituindo nesta produção social dos territórios escolares então acho que essa é uma dimensão importante para a gente de alguma forma manter aberta a disputa do que a gente imagina que seja escola ou ensino de geografia nesse contexto pós-pandêmico também muito bem podemos passar professora Sônia então eu acho que a Glória e o Eduardo deram conta de boa parte de tudo eu não preciso falar nada mas assim eu queria eu queria dizer que sobre a pergunta eu acho que foi não sei se foi já não sei Anselmo você que leu eu não sei se foi sua mas assim pensar um pouco sobre o que vem ocorrendo no mundo do trabalho e qual é o impacto que isso causa na educação porque assim eu vejo que que nós lutamos muito pouco contra a reforma trabalhista eu queria que a gente tivesse lutado mais na rua para evitar esse movimento do que acontece a precarização ela não acontece só na educação ela acontece quando a gente fala de precarização nós estamos falando do que né nós estamos falando do salário nós estamos falando das condições de vida do trabalhador nós estamos falando das condições de moradia o que que nós estamos como que nós estamos analisando isso e qual é o impacto por exemplo de uma parcela da população que vem das camadas mais mais pobres mais vulneráveis e que conseguem trabalhar e se estudar que seja pelo pela reorganização das universidades ou das universidades federais ou pelos institutos estaduais e federais estou falando do público né que conseguem atingir a universidade conseguem vão para o magistério por exemplo vão dar aula quais são as condições de trabalho que tem como que hoje um cara da indústria um operário da indústria como que ele consegue emprego na indústria com todas as mudanças que ocorreram com as saídas das empresas para outros países que aí a gente vai analisando e eu acho que esse é um papel que a geografia tem de fazer a análise de todo esse processo do financeiro do meio técnico científico informacional dessas transformações tecnológicas que impactam também no trabalho e a educação que é o deixado dentro desse contexto social político e de projeto de país né um país que pensa colonialmente como é que pode você pensar num processo educativo que de fato qualifique o sujeito para poder ser um que seja que atue na sociedade de uma forma mais comprometida então eu acho que aí cabe uma pesquisa sabe eu acho que não é cabe uma pesquisa eu acho que caberia a gente fazer um trabalho conjunto conjunto numa rede de várias áreas interdisciplinar dentro mesmo da geografia para pensar o mundo do trabalho e o que está acontecendo qual é o impacto que tem inclusive na formação dos jovens e na escola porque aí garantir que o jovem fique na escola claro que a gente tem que mudar muita coisa ele tem que se sentir bem na escola também eu concordo com o Eduardo quando ele fala que a PEI é um problema e não está bem estruturado e que o menino não vai e que são poucos alunos que ficam na escola por conta exatamente dessa história de ter que trabalhar de não ter acesso de ter dificuldade em leitura escrita se tem dificuldade em leitura escrita vai ter dificuldade de entender a geografia se tem dificuldade em leitura escrita vai ter dificuldade de ler o mapa então como que a gente trabalha isso como é que a gente entende a dimensão por exemplo eu gosto apesar de não estar muito na moda porque as coisas ficam sempre na moda mas assim eu gosto do Bourdieu quando ele fala do capital herdado e do capital adquirido então como que a gente faz esse trabalho de ampliação de repertório na universidade com os alunos que chegam também com dificuldade de escrita e aí a faculdade de filosofia tem um trabalho bacana acho que continua de escrita dos nossos alunos então eu acho que a gente tem que pensar um pouco com mais não com imediatismo e só denúncia mas a gente tem que pensar mais com mais propondo coisas né assim pensando em coisas e mesmo que a gente não tenha 100% de convergência que a gente aprenda a trabalhar coletivamente na diferença e com respeito que eu acho que isso é fundamental atualmente como que então a gente pode trabalhar mais ludicamente na escola né e criar estratégias de ensino e aprendizagem eu acho que a gente eu tenho visto eu vi uma vez eu fui visitar o Jardim Pantanal e fui conhecer algumas escolas não sei se vocês se vocês conhecem onde fica o Jardim Pantanal enfim é um dos lugares mais carentes mais vulneráveis da cidade de São Paulo assim como eu também fui para a Vila Curuçá e também fui em algumas comunidades em algumas escolas e fui trabalhar com os professores e assim era algo de você sair sair mal mas mas ao mesmo tempo feliz porque você está contribuindo de alguma forma para aquelas pessoas melhorarem pelo menos ficarem mais animados com a vida sabe aquela coisa assim aprendi a fazer isso como a Glória falou aprender o Norte Sul Leste Oeste já dá uma animação você já cria um movimento ali de uma forma diferente então eu acho que a gente tem e aí o papel da universidade e pensar estratégias lúdicas não é uma discussão só de fazer uma atividade pontual ela remete para a gente reorganizar culturalmente a cabeça do professor a nossa cabeça inclusive eu sempre fiz desse jeito acho que a Glória ouviu já muito isso a gente já faz desse jeito eu vou continuar fazendo você é muito jovem por isso que você está animado então assim esse processo de mudança é um processo que precisa de muita intervenção para alterar essa dimensão cultural que vai enraizando e vai por isso que quando eu falei da teoria do reconhecimento ela não é reconhecimento só da identidade ela é mais do que isso é muito mais do que isso ela tem outra outra pegada e aí o PNLD é o seguinte o PNLD quando foi feito foi criado no final dos anos 90 foi 97 que foi o primeiro encontro até o professor o Tunico participou de uma primeira análise curricular que teve que era para dar suporte à base dos critérios de avaliação do livro didático e era isso mesmo que a Glória falou muitos preconceitos coisas erradas conceitos errados as pessoas aqueles livros regionais dos anos iniciais você tirava Rio de Janeiro punha São Paulo e era o mesmo livro só mudava o nome da cidade então assim eu brincava na época que eu dizia que era coisa de consumidor da gente ir para o PROCON porque vendia uma coisa e era outra quando se abria o livro mas enfim foi um projeto de Estado importante por várias razões primeiro pela qualidade que o livro passa a ter nos anos 2000 a primeira avaliação acho que é final de 90 começo do 2000 e isso faz com que e isso estava na mão das universidades e os pares e tinha um rodízio entre as universidades nos editais e os pares que analisavam os livros então a gente disso que a Glória comentou a gente tinha mais controle controle no sentido da qualidade inclusive da avaliação e eu acho que isso e a outra perspectiva que tinha era de distribuir os livros que muitas vezes não eram distribuídos que eu acho que esse é o contraditório que a Glória estava falando que a ideia era chegar para todo mundo e às vezes não chegava porque ficava na casa de alguém no porão da escola sei lá estragava enfim vamos entrar nisso mas era isso que acontecia então o livro didático ele passa os editais eles vão se sofisticando cada vez mais hoje tem vários objetos você tem que fazer digital tem que fazer para professor tem que fazer para isso tem que fazer para um monte de coisa mas a avaliação é pelos pares então tem muitos professores universitários que continuam coordenando e fazendo as análises e professores da rede básica e tem muitos professores da rede básica agora o que é interessante é que o que começa a fazer é mudar o perfil das pessoas que estão ali então são pessoas que agora vão entrar isso aconteceu nessa avaliação do livro didático de ciências praticamente uma boa parte era criacionista então esse é o problema esse é o problema quando você vê um estado brasileiro que não é laico e que bom e que é essa coisa que a gente que a gente é isso que a gente vive a coisa começa mesmo as políticas de estado que poderiam ser coisas boas acabam sendo complicadas nesse contexto que nós vivemos hoje no país né agora César porque o elevado número de ingressantes na linha de ensino de geografia eu penso que assim é acho que tem essa pegada que a Glória falou das pessoas se sentirem atraídas ou porque foram voltaram foram alunos nossos e estão voltando são professores da rede privada ou pública enfim é mas eu também acho que começa a ter uma preocupação com a educação e saiu uma pesquisa recente sobre a expectativa dos alunos dos jovens irem para irem para o magistério né para ser professora isso aumentou também o número na licenciatura então eu acho que tem aí uma coisa que é do interesse mesmo de você atuar na educação eu espero que não seja porque eles acham que é fácil mas assim que seja uma coisa que interesse de fato porque vai contribuir para a sociedade e para melhorar de fato nós tivemos um crescimento muito grande mas eu acho que isso foi no programa como um todo o que remete a é o que me remete a pensar que é por conta da qualidade do PPGH né e do do trabalho que a gente faz em todas as áreas do conhecimento não só no ensino porque eu acho que o crescimento foi muito muito grande e por fim Anselmo o impacto da pandemia acho que a Glória também já respondeu é muito foi muito só foi só escancarou a desigualdade e mostrou que a população pobre está totalmente fora dessa área quando eu citei o Jardim Pantanal eu fui logo depois que o Pantanal tinha sido inundado por uma enchente que teve aqui em São Paulo que foi e aí nós fomos para as escolas para trabalhar com os alunos enfim ver o suporte e foi e foi e é muito triste porque a gente percebe o quanto que muitas vezes a sociedade ela não dá importância para a população que está em área de vulnerabilidade é um discurso é uma denúncia mas não tem ação prática propositiva isso é muito ruim quem sofre é a população das classes mais menos abastadas mais pobres mas é isso não houve mais perguntas mas acho que eu salientaria que a minha impressão de coordenador é de que a mesa demonstrou o quão importante é a reflexão e a pesquisa né essa relação entre a pesquisa e o cotidiano da sala de aula a relação da pesquisa e a extensão portanto né para a gente encaminhar né encontrar os caminhos né da educação nesse mundo de profundas transformações né acho que nada está definido a não ser justamente uma reafirmação da necessidade da reflexão teórica da reflexão prática né das nossas posições políticas né como também o Eduardo se alentou de que não há neutralidade né acho que a mesa deixou assim um dentro do limite da exposição evidentemente porque a realidade de cada um de vocês é muito mais do que isso né mas deixou um legado mesmo né para a reflexão sobre a educação não só neste país mas na realidade em geral que nós vivemos né então para mim também foi um aprendizado né no mais assim acho que se alguém quiser falar se alguém quiser comentar alguma coisa mais né quiser complementar alguma ideia eu acho que é tranquilo está aberto é fico a depender de vocês eu só queria me despedir né porque eu acho que está terminando o tempo né agradecer a todos que estiveram aqui assistindo com a gente e continuar colocando a importância da escola da reflexão da ação né que eu acho que é isso que faz a diferença quando a gente está falando do ensino o ensino não é apenas é claro que é importante para o trabalho claro que é mas é muito mais do que isso é você ter consciência do que está acontecendo é poder entender inclusive porque que não tem trabalho tá é saber todo esse processo né e a escola traz essa possibilidade no contato das crianças com os professores das crianças com as crianças com todo mundo que está à sua volta é a comunidade como um todo então eu sou daquelas enfáticas em colocar a importância da escola e a ação dentro dela então eu sou apaixonada por eles então é outra coisa mas eu só coloquei para falar me despedir mesmo né acho que é legal que todo mundo se despeça felicitando né o PPGH pelos 50 anos mais né e aí vamos lá é isso obrigada por todos também queria agradecer é dizer da da importância dessa mesa das discussões e é isso que vem mais 50 anos mais 50 anos para que a gente possa continuar construindo e debatendo essas questões que são tão essenciais bom de novo agradecer né acho que tem que ter 100 anos né só que a gente não vai estar aqui né eu espero que esteja talvez não sei mas enfim é brincadeiras à parte é eu acho que o que para mim está cada vez mais forte é a necessidade da gente ter pesquisas que nos ajudem a melhorar a qualidade de vida da população brasileira da população vulnerável e o compromisso que a gente tem que ter que a universidade tem que ter que a gente tem que garantir que tenha e que a geografia faz todo faz toda a diferença na escola entender a realidade na perspectiva geográfica é muito diferente do que entender de outras perspectivas teóricas eu vou puxar a sardinha sempre para o meu lado que é a geografia então eu acho que a gente tem que garantir sim bons boas pesquisas respeitar a sociedade que nos paga e é isso que eu tenho falado sempre para os meus orientandos e tenho buscado realizar na prática conhecendo a escola dentro da escola em parceria com os professores e com todos os sujeitos da escola a gente garantir que ela que seja um lugar que a gente pelo menos lute para ser o menos destruído possível na sociedade real na sociedade atual que a gente vive é isso agradeço Anselmo Glória foi um prazer te ver e estar com você Eduardo Giroto também a mesma coisa agradeço muito muito o PPGH e eu tenho o maior orgulho de pertencer a este programa que é a minha vida eu tenho 63 anos Anselmo 43 na geografia é importante não é uma vivência é a minha vida no meu depoimento também eu salientei muito a importância do PGH e o que significa em termos de satisfação de dividir essa vivência com os colegas os desafios que nos são colocados e que certamente tem a ver com a qualidade da pós-graduação no departamento então é muito é contraditório e ao mesmo tempo gratificante é incrível isso então caríssimos eu vou acho que vamos encerrar então obrigado foi um prazer estar aqui espero que estejamos em outras né e agora é ver o que derivamos de tudo que falou-se tá bom boa noite a todos e obrigado a participação de todos força e aí Amém.